...nervoso com a briguinha de mais cedo, não é? Peraí, não tem nada a ver com aquilo. Ah, ainda tá nervoso, não tá? Olha, imagina se acontecesse alguma coisa de ruim com você hoje. Significaria que a versão mais velha sua não existiria, certo? Isso pode acontecer? Se eu não, então ele... Não tentaremos nenhuma novidade agora, combinado? Não tem mais ninguém que possa ajudar? Cadê o Robin? Robin? O Robin é um civil agora. E a Liga está próxima da Alpha Centauri. Guerra está do outro lado do mundo e seu filho está... Filho? Ai! Eu tenho um filho? É, exatamente. Você terá muitas surpresas ainda, mas eu não vou estragar mais nenhuma delas. Vamos. O que está fazendo? Me disfarçando. O velho tem um contato que pode me levar até o Cobra. Eu devo esperá-lo por ali. Deve ser bom ter alguém que te comande e ajude a pensar as coisas. Claro que é. Escada. Como era o Bruce Wayne quando você conheceu ele? Mais alto. Eu reconheço as ruas, mas o resto está tão... ...diferente. Ele é uma junção. Eles usam o DNA animal. Alguns dos capangas do Cobra são quase cobras também. Isso não pode ser legal. Não é. Mas a polícia está ocupada demais para fazer alguma coisa. Algumas coisas não mudam nunca. E agora? Eu vou esperar debaixo da ponte. E você... Você fica aqui na esquina. E tenta não apagar o seu próprio futuro. Está legal? Bem... Bem... Isso é uma surpresa. Achei que fossem jogar a chave fora. Fora. Vamos a algum lugar? Não, se eu decidisse isso. Vai ter uma troca de prisioneiros, não é? Devemos ter pego um de vocês. Quem foi? Uma mulher maravilha? O lanterna? O super choque? Cala a boca. Perfeito. É perfeito. Vórdio! Vórdio! Ah, seu volume! A gente devia estar disfarçado, lembra? Eu devia estar disfarçado. Você só devia esperar. Eu esperei. Até cansar, né? Vem aqui. Encontrei alguém que diz que sabe tudo sobre o Cobra. Ele está ali. Você só pode estar brincando comigo.